Jogo amanhã contra o Ituano dentro de casa, a torcida quer que o time vença e pelo amor de Deus, Roda Liga, aqui ó, na 4, volta a fazer gol. O homem-golo do Bahia atravessa uma fase ruim. Roda Liga, artilheiro tricolor na temporada com 13 gols, não balança as redes desde o fim de junho. Roda Liga! Roda Liga, camisa 9 para acabar o jejum! Rapaz, ultimamente um cara que eu botava muita fé, mas não estou vendo futebol, é Roda Liga. Ele é o capitão e deveria ser um dos craques do Bahia, mas não vem fazendo grandes atuações. A última vez que o camisa 9 marcou foi contra o Brusque, estreia de Enderson Moreira como técnico do Bahia. De lá para cá, o atacante disputou 9 partidas e passou todas em branco. A má fase já faz o torcedor pedir mudanças no ataque. Davó, para mim, é titular naquele time. Roda Liga tem que dar uma descansadazinha para voltar com mais ânimo, que ele está meio fraquinho. Davó é justamente o concorrente direto de Roda Liga. O jovem atacante, que é o artilheiro do Bahia na Série B com cinco gols, vem de três jogos como reserva. Nessa sexta-feira contra o Ituano na Arena Futinova, ele será uma das alternativas para Enderson Moreira recuperar o Bahia da derrota para o Sampaio Corrêa. Enderson tem também outra opção para a posição. Ricardo Goulart, que não viajou para o Maranhão para aprimorar a parte física e tem boas chances de ganhar uma oportunidade contra o Ituano. O Ricardo é porque a gente, em cima do período que ele ficou inativo, era importante ele continuar com semanas abertas para poder treinar ainda melhor. Além de Goulart, Enderson poderá contar com o apoio da torcida. O Bahia é o quarto melhor mandante da Série B e venceu os últimos dois jogos realizados na fonte. Dos 25 gols do time na Série B, 17 foram em casa. Isso corresponde a quase 70% dos gols do Bahia na competição. Quem sabe o estádio não ajuda a Rodaiega a acabar com a seca e recoloca o Bahia na vice-liderança da Série B.